Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui é quem vos fala é Gabriel Fuligno e vamos para mais um vídeo deste canal. Chegamos assim ao último vídeo da temporada, da primeira temporada de Biru Biru, a vida de Biru Biru. E a gente vai terminando aqui com... fazendo a nossa build aqui de 150, Elite Level 300+, para Domador, ok? Bom, primeiro a gente vai precisar de uma pedrinha dessa aqui, vamos usar. E agora uma pedrinha dessa daqui, ok? Opa, usa, aqui. Outra coisa também muito importante, assim que vocês pegam o Elite Level 300, vocês vêm aqui nesse NPC, a Netly, ok? Clica aqui, pontos de habilidade e pega 10 pontos, ok? Vamos voltar lá para o povo. Caraca, essa montaria maneira, mano, olha isso. Caralho, que doideira, mano, que montaria foda. Opa, quanta gente. Vamos lá, vai ficar meio assim mesmo, meio louco. Esse povo todo aqui. Vamos lá. Vamos primeiro, vamos aqui nos pontos. Tem a quantidade aqui. Lembra que eu falei que eu estava botando tudo em força para ter mais ataque, para a gente upar de level mais rápido. Agora não precisa fazer mais isso, então eu vou pegar esses 447 pontos que eu tenho aqui e vou botar em full agilidade, ok? Por isso a gente pegou um ponto de acerto aqui, um pouquinho aqui de esquiva e um pouquinho de crítico, ok? A parte de Elite Level, o que eu fiz até então? Eu botei 100 pontos em tenacidade, 100 pontos em dano crítico, 100 pontos em velocidade de encantamento e estou colocando aqui para 100 pontos P-Ataque. Firmeza, na paz, show de bola. Vamos agora em habilidade. Nós temos aqui 85 pontos. Então eu vou começar pelo menos, no caso da magia de 150 e do Reborn, para depois fazer o resto, ok? Então vamos lá. Vou usar aqui na parte espiritual, um ponto. Depois aqui, cinco pontos. E cinco pontos, ok? Aqui na magia de Reborn, eu vou botar aqui Praga Fatal, porque ela é muito boa, porque ela aplica um dano físico e enfraquece o inimigo. Isso aqui é muito bom. Então, vou botar aqui, level máximo, nível 6. E essa outra aqui que é muito boa também, que em curto espaço de tempo aumenta a velocidade de ataque e velocidade de encantamento em 10 segundos. A velocidade de ataque vai aumentar de acordo com o level que está, ok? Vamos botar aqui. Nível 3, ela aumenta 70% de velocidade de ataque e 70% de velocidade de encantamento. Baseado na build que eu vou fazer, vocês vão entender por que eu botei isso aqui. Bom, agora vamos lá. A parte da besta, como há um tempo atrás o Bimon foi nerfado, ok? Um salve para o Douradinho, melhor cavaleiro do S100. Um grande abraço aí para o Douradinho, para o Helsing, Diana, Sonic, Apolo, Taiguara, Aldeca, Arcanji, Shin. Eu não lembro o nome do Char do Fred, o Char do Lucas. E se eu esqueci de alguém, me desculpa. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. GTX. Tem uma galera boa aqui. Pessoal, muita gente boa do S100. E se você quiser jogar no S100, não perca tempo. Vem jogar aqui, cara. Está muito bom. O PVP está super equilibrado. Tem duas guilds e toda semana tem GVG. GVG lotado. Então, vem jogar com a gente que está muito da hora. Muito da hora, ok? Então, voltando aqui às habilidades. Eu estava muito pensando em botar o Bimon. Mas como nerfaram muito ele, eu vou ficar na espiritual. O Cocô, que é esse aqui, que é o Invocador Spectro. Espectador, perdão. Ele está bem equilibrado. Ele está maneiro. Então, a gente vai upar ele, tá? Então, vamos lá. Um ponto. Um ponto. Um ponto. E cinco pontos. Ok? Pronto. Agora, vamos para algumas magias que eu faço essa build e para mim funciona muito bem. Vamos lá. Um ponto. Um ponto. Um ponto. Cinco pontos. Tá? Por que essa magia aqui? Porque essa magia aqui, ó. Remove os efeitos negativos e aumenta a velocidade de ataque e encantamento. Dura dois segundos. Ela aumenta 100%. Então, se você ativar essa aqui, junto com essa aqui, só aí já tem 170% de velocidade de ataque e de encantamento. Preste atenção nisso. Tá? E agora eu vou botar um ponto aqui em treino espiritual. E cinco pontos aqui nessa magia de sacrifício. Que ela é muito boa. Que ela sacrifica a sua besta. E desse sacrifício, pega 50% do ataque aumentado. No caso, aqui fala que o ataque é aumentado em 50%. Mas ela sacrifica. Mas você, tipo assim, quando ela sacrifica, você perde a besta. Você vai ter que reencantar ela. E isso aqui dura alguns segundos. Mas se eu não me engano, acho. Quer ver, ó. Vou até usar aqui. Só para não falar besteira, ó. Vou equipar ele aqui. Vou botar aqui de lado. Só para vocês terem uma ideia. E tá aqui, ó. Quando eu sacrifico, ó. Fica por 10 segundos. E olha quanto ataque aumentou. Então, ajuda muito. Muito, muito mesmo. Tá? Feito isso, eu ainda tenho 43 pontos. Agora eu vou botar algumas magias que particularmente eu gosto muito. Vou botar aqui. Essa magia aqui, porque ela aumenta consideravelmente a defesa. E o bom dessa magia aqui, que ela não dá só o buff em você. Dá em você e na sua besta. Tá? Vou botar aqui. Aqui. Aqui eu vou botar... 5 pontos. Ok? E essa magia aqui também é muito boa. Ela joga uma névoa no chão. Que deixa todo mundo lento. Entendeu? E reduz o rate da galera de 50%. Então, é muito bom também. E não menos importante. Essa magia aqui, que é top das galáxias. Que eu gosto muito dela. Que ela tem o mesmo efeito da magia vampiro da alma draconiana. Pra quem não sabe, vem aqui em alma do dragão. Essa magia aqui. Essa passiva. E toda vez que eu ataque, recupera 5% do meu HP. Essa aqui, ela faz uma parada parecida. Entendeu? Quando eu utilizo ela, a regeneração de HP é de 5%. Mas é só enquanto eu bato. Entendeu? E tirando também, que aumenta a minha defesa em 100%. Olha só isso. Eu vou usar o buff. Tem 624. Vou usar a magia aqui. Foi pra 733k. Aumentou pra caramba. Ela fica poucos segundos. Porém, o cooldown dela é 30 segundos. Pode ser demorado. Mas se você utilizar a magia do Reborn. Calma aí. Vou botar aqui. Essa magia do Reborn. Não, perdão. A magia do 150. Quando eu uso ela, o cooldown da magia diminui um pouco. Entendeu? Dura um pouquinho mais. Aqui, olha. Reduz o tempo de lançamento das habilidades em 6 segundos. Então, as habilidades que usa de lançamento. Quer ver? Essa magia aqui é de lançamento. Enquanto aqui, o encantamento fica top. Ok? Deixa eu ver o que mais temos aqui pra upar. Tá. Por enquanto é isso. Vamos lá em Feiral agora. Que a gente precisa pegar duas magias. A primeira. É essa aqui. Essa aqui, olha. Que ela é muito boa. Imagina só. Olha só. Vou botar. Ela já está aqui junto com essa. E cadê a outra? Eu vou tentar ativar as três ao mesmo tempo. Tá? Vamos lá. Olha aqui pra minha velocidade de encantamento. Olha a velocidade de ataque e encantamento. Olha isso. Quanto que aumenta. Tem noção disso? E fica por um tempo maneiro. Acabou uma. Acabou outra. E acabou a última. Tem noção que a gente pula de 278 pra 430? Cara, aumenta muito. Muito. Então, eu gosto muito dessa magia. Muito mesmo. Tá? Temos 14 pontos aqui ainda. E a última magia. Não menos importante. Aqui. 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 E essa aqui. Ok? Eu gosto muito dessa magia também. Essa magia aqui. Porque o que acontece? Quando você tá lutando contra a guarda, contra mago, ou até mesmo contra outro domador, que são classes que atacam de longe, que vão sempre correr de você, você utiliza essa magia. O que acontece quando você utiliza essa magia? Ela dura 3 segundos e ela reduz a velocidade de ataque, a velocidade de encantamento reduzido e a velocidade de movimento reduzido. O cara fica 65% mais lento. Entendeu? Então, é tempo suficiente pra que você use outras magias pra abater com mais facilidade e com mais rapidez o seu adversário. Ok? Temos 6 pontos aqui. O que acontece? Tem essa magia aqui, que olha só. Deixa eu conjurar meu bichinho aqui. Eu conjurei, mas eu conjurei isso aqui. Conjurei errado. Mas não tem problema não. Vamos aqui em formação. Você pode ver aqui que ele tem algumas magias. Ok? E tem essa aqui que eu já peguei, Adrenalina 1. Aqui, o treino espiritual. Desbloqueia habilidades para a fera. Level 1, Adrenalina, suporte e ofensiva, Tormento. Então, essa aqui é a Adrenalina. Os ataques da besta irão regenerar HP e temporariamente aumentar todos os atributos e a velocidade de ataque. Ok? E o outro, qual é? Qual o nome do outro? É Tormento. Vamos aqui. Cadê? Tormento. Tormento. Cadê a Tormento? Era para estar aqui, mas acho que é essa aqui. Torna imune todos os efeitos negativos e regenera o HP durante 5 segundos. Eu não sei se é essa, mas aqui fala isso. Mas vamos lá. A gente vai botar isso aqui nível 5, tá? E agora a gente vai conjurar de novo a nossa besta. Então, aqui ó. O Nuno nível 5 aqui informa que Adrenalina nível 5 para habilidade suporte e habilidade ofensiva Tormento level 5. Provavelmente, isso aqui é o defensivo no caso, né? Que é o suporte, que é esse aqui. E esse aqui que é o Tormento, deve ser para esse. Vamos ver se a gente acha a Tormenta aqui. A Tormenta, ó. Aumenta o ataque em 180%, ataque reduzido em 50%, defesa reduzida em 50%, reduz a velocidade de ataque em 50%, velocidade de encantamento reduzida em 50%, HP reduzido em 50%, crítico reduzido em 50%, esquiva reduzido em 50%, entendeu? E isso acrescenta a sua besta. Então, toda vez que você, mesmo se você for escolher o Bimom, não esquece de habilitar essa habilidade passiva, porque essa habilidade aqui, passiva, ela incrementa, no caso, a sua besta. É o que vai acontecer aqui com o Tormenta para esse caso aqui. Vamos só verificar se Adrenalina, se aqui tem Adrenalina, mas acho que não tem não. É isso mesmo. Esse aqui que é uma besta de ataque e esse aqui que é uma besta de suporte. Então, ó, isso aqui ajuda muito. Quer dizer que a nossa bolinha de cocô vai arregaçar os inimigos, ok? Bom, nos sobrou dois pontos. Dois pontos. O que eu aconselho você fazer? Não gastar. Porque, de acordo com o que você for upando, quando você pegar Elite Level 500, você vai ter pontos aqui para distribuir nessas duas habilidades, tá? Eu não falo nem pelo Level 600, porque Level 600 falta muito e demora muito para upar. Eu falo mais pelas habilidades Level 500 mesmo, tá? Que aí, para vocês terem uma ideia. Por enquanto, é isso, tá? Guarda esses pontos para quando você pegar Elite Level 500, Elite Level 400, para vocês estarem upando essa habilidade aqui, ok? Bom, gente. Eu espero que tenha ficado muito bem explicado, tá? Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu a vida de Birubiru até aqui. Queria agradecer a todo mundo do S100, que ajudou uma hora com vale de montaria, uma hora com um pouco de asa ou com alguma outra coisa. Que ajudou a pegar pergaminho. Muita gente ajudou com tocha, principalmente o pessoal que ajudou com tocha, ajudou muito no up. Então, eu queria agradecer a todos vocês. Muito obrigado ao servidor S100, por ter proporcionado essa saga ter acontecido. Até porque ajudaram com o DS, foram muito legais. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado ao pessoal da Guild Rock. Obrigado ao pessoal da Guild Asgard. E obrigado a todos os membros. Chegou mais alguém aqui, o Sakura também. Um cara, muita gente boa. Então, muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço. E lembrando que, assim que o canal chegar a 400 inscritos, vai ter um novo sorteio valendo 1000D. 1000D, ok? 1000D na junção do S1. Então, fiquem ligados aí. Se você não é inscrito, se inscreva para ter sempre mais... Toda vez que sair vídeo novo, você receber a notificação. Aciona o sininho. E é isso, galera. Muito obrigado. Valeu, partiu. Fui.